e aí galera vou compartilhar com vocês aqui mais um vídeo demonstração aqui agora um pacote de texturas com o nome saul que foi compartilhado pelo blog aqui da dub pc vou deixar o link direto aí para o blog para vocês poderem estar fazendo fazendo o download então temos aqui a publicação retextura e todo o mapa de sandras aqui ó saul versão completa para pc fraco médio e bom que é o pc forte tem algumas prints aqui do da das texturas tá mas eu vou demonstrar um pouquinho para vocês só tem um probleminha esse pacote de texturas tá ele é um pouquinho pesado para quem for para fazer download aí é muito grande o download então ó tem aqui uma descrição o projeto global retexturizar o sandras totalmente sandras todos os quatro os três mapas san fierro las venturas e e los santos que é feita com texturas em resolução de 512 aqui por 1024 este projeto é um híbrido porque inclui componente de projetos globais conhecidos como o srt já compartilhei tudo isso daí todos esses outros pacotes aqui tá tudo no blog tá vídeo só precisa aí e o rosa project então o autor que deve ser ucraniano russo ele ajuntou o rosa project eo sr tem um pacote só só que ficou muito pesado mas tem a opção aqui ó e é o tem dois link de download para versão de pc fraco para quem tem o pc fraquinho mesmo aí notebook o tamanho total de 111 giga e 760 mega mais ou menos para quem tem um pc mediano para cima tem um download aqui de 8 gigas esquerdo fogo 8 gigas e 86 8 giga 860 mega mais ou menos tem três links para vocês poderem estar fazendo download tá eu fiz download de tudo aqui desse pc fraco que ele vai vim aqui ó deixa eu mostrar aqui ó light vereciam versão light ó que é isso aqui de pc fraco tá e o outro que é o full aqui é esse aqui de 8 gigas então vou demonstrar para vocês ao de pc light eu vou demonstrar para vocês verem como fica a textura de pc light ó ó deixa eu ver projeto só um essa pasta aqui debaixo é o quê é o quando vocês extrair vocês vão extrair ele vai extrair essa pasta aqui primeiro tamanho dessa pasta aqui ó 1 giga e 760 mega aqui ó é o tamanho que está marcado aqui ok após você extrair essa pasta de baixo vai ter esse descompactador esse programinha aqui que vai descompactar você clica aqui para ir para frente para frente seleciona uma pasta cria aqui por exemplo aqui uma nova pasta só que esse esse aqui já pesa ele já pesa 1 giga e pouco então você vai ter que ter mais 1 giga a 2 giga disponível no seu hd para você extrair certo então ele já está ocupando aqui só esse programinha o espaço de 1 giga e quase 2 giga aqui 1 giga e 700 no seu hd então ó deixa eu conferir quanto que eu tenho no meu hd aqui ó disco local tenho 7 giga disponível aqui então você pode criar uma nova pasta por exemplo cria uma nova pasta aí pasta 3 vai lá e procura quando você tiver nessa parte aqui ó as letras tudo estranha ó está na área de trabalho deixa eu ver se eu vou conseguir encontrar é c dois pontos disco local deixa eu ver usuários é usuários público é não é default desktop não windows é aqui ó na pasta windows ultimate ó que é o do programa instalado ó área de trabalho aqui desktop procurar nova pasta aqui ó nova pasta 3 todas as pastas que estão na área desktop aqui ó nova pasta 3 ok ó ok só para extrair ó clica ó o nome da pasta pode deixar e ok de novo aqui ó que está tudo em inglês aí ele vai extrair ó então aqui dentro da pasta ó ele está criando todos os arquivos de base aqui 700 ó ele está colocando tudo aqui ó está extraindo e é um monte de arquivo beleza eu não vou cancelar aqui porque eu já tenho vocês já entenderam como extrair após extrair ó está aqui a pasta que ele extraiu saúl light está aqui as pastas os contatos aqui os canais vou deixar tudo na descrição aí algumas fotos aqui do banner dele ó saúl ultimate carretus turista que ele montou né e tem opcional aqui ó que é o script cleo livraria cleo alguns script para quem para quem não tem eu recomendava usar o mix sets mas quem não tem nada aí e quer utilizar esse daqui é necessário botar esses scripts para poder não ficar piscando no cenário aí mas o melhor é o mix sets não tem jeito coloca o mix sets lá e já era e os plungs aqui que não é necessário quem quiser utilizar utiliza qualquer coisa só vocês pesquisarem se vocês não sabem para que que é vocês vocês vem aqui ó copia o nome joga aqui no google e vê se aparece alguma coisa aqui ó fix.ase aqui ó não apareceu bosta nenhuma se não aparecer alguma coisa apareceu aqui ó para não deixar as ruas pretas aí ó só pesquisar aí o que é a função de cada um que vocês já vão entender certo e as texturas que é o principal daqui eu não vou usar nada só quero meu pacote de textura que tá aqui ó arquivos de base 8x ó esse 8x aqui é significa que ele tem o mip map 8x eu já vou te mostrar como ativa tá aqui ó 1600 texturas 1653 arquivos de texturas aqui deixa eu ver o tamanho real 3,5 gigas olha aí então além de 1,7 gigas no seu hd você vai ter que ter mais 3 gigas e 500 mega dá 4 quase 6 gigas vai ter 5 gigas e meio 6 gigas você tem que ter disponível aí no seu hd tá esse daqui é o é o light né ó versão light só que tem um negócio ó eu vou colocar aqui ó eu vou copiar ele ó eu ia eu não ia demonstrar só vou desmostrar pra vocês verem como que é pra pc fraquinho aí eu vou gravar com o o fraps que o fraps que ele é o único que mantém a qualidade real do jogo a melhor qualidade de vídeo é ele o tamanho é gigantesco né por isso que eu tenho aqui uns uns 2 hd de 2 gigas de 2 tera pra ele poder gravar dentro desses hds que os hds que eu guardo os arquivos os ssd é só pra mim instalar windows mesmo então aqui ó vou demonstrar light versão só pra vocês verem como que é a textura é é uma textura bem reduzida o tamanho mas só que tá muito grande esse pacote de textura aqui ó 3 gigas e pouco pra pc fraco o que deixa isso aqui grande é o efeito mip mapping eu fiz aqui um as minhas texturas de gta 5 eu tava tirando todos esses efeitos mapping deixando ele ir e compactando as texturas eu tô fazendo eu vou repostar ainda esse meu pacote de texturas aqui ele já tá deixa eu ver o tamanho que ele tá tá com 2 gigas ó só que o meu contém todas as texturas do cenário inteiro tá até dos locais remotos eu retexturizei mas aqui é outro vídeo que eu já mostrei aí vocês pesquisem aqui é o saúl então ó eu vou gravar com fraps pra vocês verem então então aí olha só carregando a versão pra pc fraco esse daqui as texturas de pc fraco tá aquele efeito 8x não sei se vai conseguir ver aí no vídeo mais mais ao longe você vê uns quadriculado aqui no pé do cj tá até meio que bom né dá pra enganar mas mais a frente aí no prumo da cabeça do cj fica meio quadriculado ó esse efeito de 8x é o mip mapping é esse efeito de embaçado olha ali ó o risco da rua como tá muito embaçado se eu fosse o cara que editou não tinha nem colocado o efeito de mip mapping que ficaria mais leve ainda as texturas mas ele quis colocar 8x então tá aí ó se você tiver utilizando qualquer tipo de INIB sérias que nem o o o mmg qualquer um que seja da versão 313 não importa se é o mmg ou o sa direct x tudo é tudo é igual vocês vêm podem abrir o menu apertando shift e enter aqui ó deixa eu ver se é no windows não deixa eu ver se é aqui aqui forçar filtro antissórico aqui ó desativando deixa eu ver se eu desativar vai alterar alguma coisa aqui no cenário 8x aqui costumava mudar no meu pacote de textura ele altera que eu já demonstrei no vídeo tutorial esse textura aqui não tá alterando era pra alterar ele alteraria esse efeito de mip mapping aqui mas aqui eu não estou conseguindo alterar o quadrado tá se mantendo deixa eu ativar aqui pra ver não altera não altera mas o meu pacote de textura lá eu coloquei pra alterar você altera aqui ó aí você escolhe o nível de de fx tá no 8x era pra pelo menos tá aqui no 8 aqui em diante mas não tá alterando então tá aí ó o problema desse daqui é isso ó as ruas como fica quadriculado esse aqui é o light tá eu vou desativá-lo e vou demonstrar pra vocês aqui ó peraí voltando aqui ó o meu pacote de texturas lá ele tem o mip mapping que eu já postei esse aqui não de 2gb não esse aqui não vai ter o mip mapping aqui vai ser opcional esse mip mapping aí faz pesar muito no pc então olha aqui então ó esse daqui é o é o light pra pc fraco e esse daqui é o do pc mediano deixa eu ver o tamanho que está essa pasta olha já tá bem menor o tamanho ó 2gb e pouco tá vendo por que que ele tá menor porque ele não tem o efeito mip mapping só que ele tá com a textura real a textura está não vai estar quadriculada as ruas e eu já vou demonstrar por que que eu prefiro que eu deve eu acho que deveria ter deixado sem o mip mapping aqui no pc fraco então vocês fazem o seguinte se vocês conseguirem fazer o download dos dois tente usar essa versão aqui ó default ó porque quando você fizer o download da versão full que é de 8gb então você vai precisar ter 8gb para poder fazer o download quando vocês fizerem o download vai vim essas esses arquivos assim que você extrair com o winhack vai estar assim ó zipado né vocês extraiam vocês extraem isso aqui aí vocês façam o mesmo jeito para extrair a mesma pastinha criam a nova pasta ok ok cria nova pasta aqui e pá né cancela após isso ele vai criar essa nova pasta aqui ó c é aqui dentro que vai estar todos os pacotes ó esse default é ele não tem o efeito mip mapping tá que é esse efeito de embaçado então é ele que eu uso no meu pc aqui é um pc full hd de 42 polegadas não dá certo eu utilizar com mip mapping fica horrível aqui na minha imagem então eu utilizo esse aqui sempre porque ele pega nitidez até o final da textura isso daí varia de pc para pc também tá do monitor mas eu jogo em alta resolução tem que ser sem esse efeito de mip mapping pra mim pra mim então temos aqui 4x 6x 8x e 12x 4x o tamanho 3 e pouco e o 8x 3 e pouca coisa a diferença cadê aqui é 12x para 4x a diferença é pouca ó aumentou só um mega então é pouca a diferença tá 8x é claro que é um mais levezinho mas é tudo padrão então esse efeito aqui ó eu vou jogar isso aqui fora esvazia a lixeira pra ganhar mais espaço eu estou utilizando o default que é essa daqui ó copiei só a base só essa primeira pasta e quando ele volta deixa eu fazer um teste com esse daqui de 12x aqui pra ver se ele altera lá pesa demais isso aqui quanto mais alto o mip mapping mais pesado vai ficar as texturas ele bota muito efeito nas texturas e aí você vai ter que ter uma placa de vídeo boa pra processar e tudo mais então vocês escolham aí eu não vou recomendar vocês usar o sem mip mapping porque gosto é gosto você e não se discute né se quiser utilizar vocês usam mas eu uso o sem o mip mapping aqui nos meus vídeos e eu vou postar esse meu minha versão do gta 5 aqui sem o mip mapping pra ficar bem levezinho aí tá algumas pessoas estavam entrando tava tendo algum alguns probleminha com aquela versão do mip mapping em notebook e eu vou compartilhar essa versão aqui primeiro eu tô vendo se tem alguns bugs ou erros por enquanto eu não achei porque as vezes eu passava no lugar o load dava uma textura verde e quando chegava perto a textura real era amarela só que eu fui ver eu pensei que tava errado mas não tava errado é o load que foi criado para o gts antes que tava que foi feito errado daquele jeito um load que é uma textura que altera o load de uma do mapa inteiro ali de de sanfierro ali que aparece que tá bugado mas não tá é o load e não tem como alterar então e pra alterar leva muito tempo é uma complicação então não compensa então tá aqui ó vamos testar aqui a de 12x e logo eu testo a default então vamos lá então eu estou com uma textura default desativada né que é a sem mip mapping e a de 12x com mip mapping ativada aqui então olha só é essa 12x ela tem um efeito de embaçado mas não é tão quadriculado quanto a primeira versão para pc fraquinho lá tá se não tivesse esse efeito mip mapping na versão pc fraquinho ia ficar muito mais leve mas realmente ainda tem um efeito de quadrado eu jogo em full hd então você vê que a pista fica aparecendo os riscos aí ó embaçado tá tem gente que gosta tem gente que não gosta no início quando eu tinha um monitor pequeno eu não preferia assim olha lá a rua ao longe né e olha que deixa eu ver como é que tá minha distância aqui tá no máximo a distância do horizonte tá no máximo e por aí vai tá a maioria das texturas como você já sabe aí é o do srt e do rosa project que o que o russo lá o ucraniano não sei mesclou então muitas áreas aqui não vai ter lode tá vai tá lode que eu falei a textura embaçada lá que você visualiza ao longe deixa eu até diminuir aqui pra tentar ver algum uma área sem ou seja embaixo dessa dessa parede aqui embaixo o lode é marrom não é branco e verde igual tá aí essa essa rocha aí a frente talvez dê pra visualizar lá é marrom dá pra ver aquilo ali é o lode aquela aquele barro marrom quadriculado tá no meu no meu lá eu alterei tudo lá na sexta de gta 5 tem aqui algumas árvores aqui eu espero que eu acho que é do pacote textura porque eu desativei minha vegetação que já vai vir também vai vir algumas árvores arbustos aqui ó em alta definição tá então já deu pra entender ó isso aqui é o 12x agora eu vou eu vou colocar a versão que eu prefiro que é sem esse mip mapping aqui é opcional ó desativa aqui e ativo aqui ó pronto deixa ele carregar ao lode isso aí é o lode ó a textura por baixo e olha só como eu visualizo as ruas ó então eu prefiro assim que eu consigo ver de longe porque meu monitor é muito grande é full hd 42 polegadas de lcd então eu vejo com muito mais nitidez tá vocês escolham aí a versão de vocês aí que fique mais bonito com o monitor de vocês aí ao visualizar porque hoje em dia também com inibis séries aí do direct x aí fica bacana tá então aqui na área de los santos vão ter algumas texturas melhor ir voando para ir um pouco mais rápido que eu quero quem for querer aí faz o download e escolhe mas eu vou tentar só demonstrar aqui por alto aqui ó as ruas tá a maioria das ruas aqui em los santos é essa daqui mesmo tá olha a rua branca aí isso aí é o lode ó aí vem a textura por cima lá no meu pacote de texturas lá eu eu editei rua por rua o lode de todo cenário dos três mapas mano de um trabalho e demorei acho que meses hein editando só tinha quatro horas por dia pra editar então eu editei pra deixar muito aproximado com a textura original mas ficou muito bom olha aí tá vendo aqui é mais padrão aqui a área de los santos toda vai ser sempre essa rua texturas e algumas áreas algumas lojas também deixa eu ver se tal se aqui a loja não aqui a calçada que eu falo aqui perto das lojas essas lojas aqui eu tô achando que é nova eletrônicos não me lembro de deixa eu ver só desativar aqui que a gente já descobre se é nova ou não aqui ó já descobre na hora aí ai não não é nova não ó nossa eu nunca reparei original de GTA San Andres e tem uma loja aqui parecendo loja de games deixa eu ver um teclado ali embaixo laranja um teclado guitarra não parece uma loja de é uma loja de DJ ali ó instrumentos musicais ó nunca reparei nossa tem muita coisa que a gente nunca repara no GTA San Andres é muita coisa né a gente passa despercebido então ó deixa ele carregando que vocês vão ver ó então aqui ó a área de Los Santos ó aqui já alterada a textura ó que eu já consigo ver essas texturas verdes aqui ó vermelho as calçadas tão bacana eu tô utilizando o Nibiserys o DirectX lá que todo mundo tá falando agora no momento tá o pessoal tá pedindo aí o DirectX versus RenderWalk o RenderHook ou é RenderWalk não sei a pronúncia tem que esperar o autor terminar 100% não adianta fazer o do MMG versus o DirectX ficou bom porque o MMG já tava finalizado já claro que o MarketMyClyle já tá planejando o MMG 4 a versão 4 lá que tem vocês podem entrar lá no Facebook lá que você vai ver alguma coisinha nova lá que ele já tá planejando tá alguns efeitos novos e tudo mais mas o RenderWalk tem que esperar finalizar não é assim eu já postei dois vídeos do RenderWalk o bug lá que é causado pelo Skybox e o e o vídeo demonstração lá só que tava muito escuro aí eu não ia mexer nas configurações originais tá muito escuro não sei como é que tem gente que consegue jogar com um negócio escuro daquele jeito ali nem pra tirar print tava bom ainda mas os efeitos a ideia a qualidade da iluminação tudo tá muito top só a claridade que tava meio escuro tá então tem que esperar o autor finalizar entendeu é que nem esse aqui o DirectX o cara demorou não sei quantos anos tá tinha o DirectX lá dois pontos não sei o que um ponto não sei três depois um ponto quatro ele foi lançando várias versões onde era milhares de arquivos onde você fazia download né e finalizou com esse daqui 2.0 com quatro arquivos na versão nova ele utilizou a nova versão de Nibis series aí a V303 que foi lançada recentemente esse ano então ele abandonou aquilo lá tudo e trabalhou nessa daqui igual do Mathematic Fly os dois tem contato né um ajuda o outro e por aí vai então olha só a nova Grove Street tá se você desativar o Nibis series olha só como vai visualizar aqui a textura né tem que mostrar também no modo original assim ó vocês vão ver assim tudo vai depender também do time sec que vocês tiverem né vai alterar a iluminação mas ó vegetação algumas gramas aqui ó eu acho que já vem ó a textura aqui também algumas texturas até conheço saco de lixo novo ó de alguns props madeira tá mas eu ativo o NB series fica mais bacana então ó então aqui já deu pra ter uma noção padrão que aqui na Los Santos a rua é padronizada tá no no meu pacote textura de GTA 5 eu procurei deixar o mais variado possível igual do GTA 5 né porque as ruas de GTA Santos aqui é é uma textura só pra quase tudo aqui eles reaproveitam uma textura pra tudo não dá tá só se você for trabalhar no sistema lá do do Insanity lá pra poder colocar variado mas aí é outro nível de trabalho né então olha aqui até os postes estão retexturizados ó os postes a madeira do poste vai ter muito detalhe deixa eu ver como é que tá aqui os postes semáforo também se tá com a textura nova ó textura de GTA 5 ele colocou aqui também que eu já tô conhecendo ó essa grama verde aqui com os detalhes aqui é do GTA 5 e deu uma mesclada com muitas texturas ó essa outra grama aqui é de GTA 5 sujeira nova aqui no chão ó ó aqui é ó ter retexturizado novo aqui também as placas tá essas ruas escuras é bacana ó mas sem o o load né num PC fraco fica parecendo a rua branca no final mas essas ruas mais escuras aqui é bem legal né pra quem gosta de tirar uma sprint aí e usa um NB series fica bem bem legal mesmo tá então ó sem mais delonga aqui ó vai ser tudo padrão ó essas rachaduras de GTA 5 ó grama de GTA 5 um negócio que ele alterou algumas texturas das árvores aqui ó essas árvores aqui é nova essa textura de árvore de vegetação tá então vamos pular aqui ó para Sanofiel vamos pular aqui pra outra área do mapa aqui rapidinho então aqui vai estar padronizado ó deixa eu ver aqui esta outra área aqui ó então bem retexturizado essas flores são originais do jogo textura deixa eu ver peraí é foi retexturizado porque tá perfeitinho aqui esse piso ó tá bem perfeitinho a madeira do banco ó tá melhor tá perfeitinha tá bem nítida né então dá pra ver que foi retexturizado tá ok ó ó deixou cadê a outra área do mapa aqui na praia textura da praia acho que foi aqui que eu comecei aqui nem mostrei ó olha a areia aí deixa eu desativar o inibiser pra vocês visualizarem também ó essa é a areia e com o inibiser desativado né tudo depende aí do efeito de de cor que você tiver aí no jogo tá tá né ó é o direct x o vídeo anterior ficou dando lag pra caramba todo mundo comentou lá é porque eu tava fazendo um outro processo né além de gravar tava convertendo um negócio no pc que não dava pra parar e também não poderia perder o tempo de gravar então falei seja que deus quiser e mandei pra vocês o importante é compartilhar a modificação tá aqui vocês já vão ver de boa tá eu tô só gravando com fraps que já é pesado ó qualidade real olha a textura aqui ó tá tá tudo bacaninha bonito a parte da vegetação aqui ó cadê o ok meu deus tem eu tenho que dar um jeito de compartilhar bastante vídeo com vocês aí eita é que eu não tenho tempo eu chego todo dia depois das 6 horas do serviço aí eu fico com muito pouco tempo pra postar as coisas olha aí as ruas aqui nessa área também tá no mesmo coisa textura das vegetação aqui duas das gramas até o poste tem textura nova os postes aqui por isso que pesa amarelinho os postes ó tem que saber equilibrar as coisas eu tentei equilibrar um pouco lá no meu pacote as coisas mas o que me fudeu foi o mip mapping lá porque algumas pessoas não não conseguem não tem um utilizam a placa de vídeo um board né do notebook e aí o mip mapping que me fudeu mas eu vou postar em um novo pacote atualizado vocês vão fazer o download e testar também tá ficou muito bom então aqui a área também tá texturizado a vegetação das árvores tá vendo os postes aqui ficaram legal cadê que acho que é isso aqui que bug é esse aqui é alguma coisa errada aqui o que que era pra ter aqui que eu não sei eu acho que eram as pedras que tinha aqui não é a água tá escura não é tá tudo louco deixa eu ver essa vegetação aqui ó bacaninha também bonitinho e por aí vai ó na parte do monte chilead vamos pular aqui olha a grama peraí eu acho que não é minha não essa grama é minha não tá parecendo se é minha grama tô achando que essa grama aqui é do meu pacote de textura que não era pra ir tá agora tá desativado essa grama aqui é do meu pacote de textura tá parecendo hein essa grama aqui também tá parecendo se é minha mas qualquer coisa tô achando que ela não vai não tá então eu desativei aqui ó a grama não vai mesmo não aquela grama lá que tava aparecendo é porque eu desativei o pacote de vegetação enquanto tava aqui no jogo já tinha iniciado então o jogo não remove só quando você reinicia um um new game ó essa grama aqui então esqueçam a grama ó vejam só a textura olha só como ficou as rochas bacaninha né do monte do monte tiliar tá mas se vocês quiserem o meu pacote de vegetação aí tem aí o vários pacotes de vegetação aí no meu blog também na descrição aí só dá uma olhadinha lá que tá lá tudo escrito lá vegetação skybox texturas tudo tá tudo fácil aí olha que textura de algumas árvores marrons novas e já deve vir no pacote ó tá textura daqui das pedras parece ser original do do gta san deve ser do rosa project olha as rochas maquinário ali embaixo também novo textura das pedras novas ó até os locais aqui que ninguém costuma visitar que é raro né você ficar vindo por aqui ó foi alterado as texturas tá eu também alterei do meu lá também deixei mais louco ainda as paredes ali ó deixei bem bem legal aqui o humano uma bicicleta ali e aqui nós já estamos chegando perto de san fiero vamos pular logo aqui pro a principal área de san fiero pra ver como é que tá as ruas aqui já tá diferente tá a mesma tonalidade ó mas aqui em san fiero tá diferente ó a calçada tá diferente a área aqui de obras tá com uma textura nova aqui ó deixa eu desativar o inibis séries ó pra vocês verem ó reativando vamos lá cj temos aqui algumas pedrinhas no trilho novo ó as pedrinhas aqui ó a garagem do cj aqui retexturizados portão ó ficou bonito esses portões interior tudo novo ó olha vamos dar uma uma voada aqui pra gente ver parece que essas texturas das casas são novas deixa eu me aproximar ó ó como tá bem definida então acho que é novo mesmo aqui ó olha só que legal ó altera san fiero né o pessoal algumas pessoas pede para modificar san fiero porque gosta de ficar aqui na área de san fiero os galpões aqui ó novos também tudo novo aqui ó tudo retexturizado textura de gta 4 aqui nossa já reconheci na hora só alguma textura de gta 4 que eu vi até agora ali na parede no muro e as ruas é sempre a mesma também aqui em san fiero ó a falta do lode nas ruas a área verde ó as casinhas ali embaixo parecem ser retexturizadas também aqui as quadras também ó são novas ali a outra quadra que eu passei lá ó as texturas das casinhas coloridas que eu creio que seja do deixa eu ver não sei do rosa não é porque do rosa é mais pigmentado esse aqui deve ser do srt madeira ali então as ruas aqui é sempre a mesma em san fiero a árvore nova aqui e por aí vai vamos ver aqui ó mais para arriba e a gente vai chegando perto lá da área do deserto ó as texturas aqui ó da casa aqui cara meteu a textura do chão do gta 5 na parede da casa olha aqui ó algumas texturas aqui ó detalhe nas caixas novas com saco de lixo sprank se eu não me engano é a bebida do gta 5 olha ó alt 2 sprank e é isso aí as ruas também é a mesma que tá lá em san fio tá então vamos ver aqui ó subindo aqui olha só o que é aquele ali andando sozinho ah é o o overcraft lá como que é o nome? Vortex andando sozinho ó um colete um colete um colete um colete um colete escondido aqui olha que bonito aí ó tem que ver essa área aqui no meu lá do gta textura de gta 5 lá que ficou top hein muito trabalho retexturizar esse cenário totalmente de sandras muito trabalho mesmo muito trabalho e chegando aqui a área desértica tá muito mais verde do que deserto ainda vou chegar lá no centro tá aparecendo deixa eu ver agora olha ah tá ficando verde acho que aqui já deve ser do SR3 e aí aqui tá verde ali na frente tá tá como se fosse terra de areia né tá com grama tá com grama tá com grama as ruas ainda é a mesma vamos logo pro pra aqui aqui no deserto bem no meio ó deserto né deixa eu desativar a universo parece que tá assim time sick que estranho mas dá pra ver que o deserto tá também retexturizado bacana tá as ruas aqui pega um lode as ruas do SRT tá pegando um lode do do rosa ou vice-versa ou de algum outro pacote texturas o cara tentou mesclar aqui mas tá bacana a placa aqui de las venturas a emenda aqui no chão com sujeira vamos logo aqui pro centro aqui logo e finalizar que o resto vocês vão ver aí com uma nitidez e as ruas também tudo padrão uma coisa aqui deixa eu ver se tá tudo original aqui interior acho que não deve ter alterado os interiores ixi ixi não dá nem pra desativar deixa eu ver não dá nem pra ver bug do nib series mas é isso aí galera já deu pra ter uma noção aí de como vai tá é só vocês fazer download aí da versão que vocês quiserem ou é melhor fazer logo download de 8GB e você vai ter muito mais opções tá e é isso aí galera beleza então então fui e o or a de o de a